Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora da aprovação do nome do Carlos Zanin para o STF. Como eu tinha avisado, ele iria passar com muita facilidade, passou com muita facilidade, a gente vai ver aqui, até que assim, dentro das votações aqui do Senado para membro do Supremo, ele só teve mais votos do que o André Mendonça. Todos os outros presentes no STF, inclusive o Nunes Marques, tiveram mais votos do que ele. No entanto, é muito fácil passar por essa sabatina no Senado, no momento que ela é marcada, ainda não houve na história do Brasil uma recusa, então ele acabou passando, era o esperado mesmo. Como eu falei para vocês, eu acho que esse tipo de coisa, a gente tem que olhar para esse tipo de batalha de forma pragmática. Era uma batalha que não dava para ganhar. Para que brigar, criar caso com isso, numa situação que não tem? É um absurdo o Lula indicar um advogado dele para o STF, é um absurdo completo. No entanto, meu amigo, não tem jeito, né? Taíl Zanin é o próximo ministro do STF. Essa notícia foi sugerida por Roger do Ultraja Rigor, Anaco Socialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem o Senado fez uma sessão relâmpago, votou na CCJ o nome dele, fez a sabatina do Zanin na CCJ, ele respondeu algumas perguntas ali, depois votou na CCJ, foi aprovado na CCJ com ampla margem, foi para o plenário e foi aprovado no plenário também, sem nenhum problema. A votação final foi 58 votos contra, 18 votos contra, então só precisa da maioria simples para passar no Senado. Então não teve problema nenhum. O voto é secreto, então todo mundo podia votar conforme o seu interesse. E, como eu falei, foi um dos mais votados contra de toda a história do STF, na verdade. O único que foi mais votado contra foi o André Mendonça e o André Mendonça também acabou passando, né? Enfim, o que eu acho disso daí? É um absurdo o Lula indicar esse cara? É um absurdo o Lula indicar esse cara. Mas, meu amigo, não tem jeito. Esse é o sistema no Brasil e a gente sabia que esse nome ia acabar passando no final das contas, né? Tanto que eu falei para vocês, ah, que o Bolsonaro falou que é prerrogativa do presidente. O Bolsonaro vai comprar briga. Para que o Bolsonaro vai comprar essa briga sabendo que é uma briga perdida? Não dá para comprar briga em tudo. É uma idiotice você sair batendo em tudo quanto é coisa, achando que está fazendo alguma coisa. Não, você está só se enfraquecendo. Deixa para brigar aquelas brigas que a gente tem chance de ganhar. Aí sim vale a pena a gente correr atrás, né? Enfim, foi essa a aprovação. Então, tem aqui a comparação com os outros nomes indicados. E os anteriores sempre teve uma aprovação maior. O Nunes Marques teve uma aprovação maior do que o... O Cássio Nunes Marques teve uma aprovação maior do que dele. 57 votos a 10, bem maior. O que teve menor foi justamente o André Mendonça, que teve 47 a 32, né? Então, também estava ali um pouco mais apertado, mas ainda assim ganhou com muita folga. É o que eu falo para vocês. Do jeito que é o sistema nacional, o sistema brasileiro, não tem muita coisa. O que importa é o presidente indicar. O que o presidente indicou, a coisa vai, né? Como se não bastasse, o Lula ainda soltou um dinheirinho para a sabatina do Zanin, né? Soltou um dinheirinho de pagamento de emendas a vésperas da sabatina do Zanin. A gente vai falar num outro vídeo sobre o mensalão do PT. É, voltou o mensalão. Eu vou explicar para vocês como é que está funcionando o mensalão agora. Mas, enfim, é isso aí. Lula, corrupto na presidência. É lógico que ia voltar o mensalão. Soltou mais o dinheiro. Mas, de novo, se não tivesse soltado, ia acontecer também. Aqui no caso, por exemplo, com o André Mendonça. Por que demorou tanto o André Mendonça? Porque o Alcolumbre estava se chantageando o Bolsonaro, querendo grana. Bolsonaro não dava grana, ele não botava para a votação. No que botou na votação, aprovou. Era a mesma coisa aqui. Só que, dessa vez, qual é a diferença? O Lula pagou o que o Alcolumbre pediu. O Alcolumbre pediu alguma coisa, o Lula deu e pronto. A coisa foi rápida e funcionou, né? Enfim, na oitiva dele lá, na sabatina, perguntaram se o STF tem o papel de legislar. Ele falou, não, de maneira alguma que não podemos legislar. É isso aí, meu amigo. A palavra é barato pra caramba. Vamos ver quando esse cara estiver lá no STF. Aposto que ele vai tirar mais uma hermenêutica pentadimensional do cu e de criar uma lei nova lá. Não duvido nada nisso. Como tem feito o STF seguidas vezes aí nas últimas decisões, né? Então, ou seja, não levo muita fé não. Vai ser só mais do mesmo, né? Enfim, também ele criticou investidas insurgentes quanto à democracia e à república. Ou seja, tá alinhado com o pessoal do STF também. O pessoal esquerdista tá reclamando porque ele não se posicionou a favor do aborto e também legalização das drogas e direitos civis. Ele não quis se aprofundar nesses temas. Pelo que estão falando, ele teria prometido para os evangélicos que ele era contra o aborto, que ele não vai votar a favor do aborto e coisa e tal. Aí eu não sei de novo. Agora que já aprovaram ele, meu amigo, o que garante quem ele vai votar, né? Isso aí é papel, meu amigo. A dizer coisa aqui no Brasil. Lula disse ano passado no debate da TV Globo para todo mundo ver, não, que indicar amigo para o STF não pode. Que não pode indicar, não pretendo indicar amigo para o STF, coisa e tal. A palavra é barata, meu amigo. Você falou, acabou, já era. Aqui no Brasil não existe compromisso. No Brasil não existe contrato, cara. Contrato aqui no Brasil as pessoas não respeitam, vão respeitar o que a pessoa falou. Enfim, ele falou um monte de coisa aqui que ele acha que a liberdade de expressão não protege o cometimento de crimes, o que é uma besteira, porque não tem porquê ter uma relação de uma coisa com a outra. Você falar coisas não são crimes por definição, mas enfim, você sabe, é o mesmo posicionamento do resto do STF. Enfim, essa foi a coisa ontem. Criticaram muito o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro fez várias perguntas para ele na CCJ. O Flávio Bolsonaro até que fez muitas perguntas ali duras para o Zanin, mas foi respeitoso. O que é esperado, cara? Vocês acham o que? Que o Flávio Bolsonaro ia xingar o cara, tampar torta na cara dele, sair no tapa com o cara? Não dá, não tem o que fazer. Era besteira. Ele fez o que dava para fazer, que é bom fazer umas perguntas inconvenientes para o cara, o cara teve que responder ali. Segundo, o Flávio Bolsonaro disse, ele votou não. Ou seja, ele foi um dos 18 que votou não. Como vota secreto, não tem como ninguém saber, mas eu acho um absurdo o pessoal estar perseguindo o Flávio Bolsonaro só porque ele não brigou com o cara mais. Meu amigo, não tem jeito, não tem o que fazer, pô. Esse pessoal quer também o impossível no final das contas. Na verdade, eu acho que não é isso. Esse pessoal que está criticando o Flávio Bolsonaro já é a isentosfera. Já é o pessoal do MBL, sabe, que agora quer bater na família do Bolsonaro também, porque Bolsonaro vai provavelmente se tornar inelegível. Hoje, então, eles querem bater na família do Bolsonaro também para não ter nenhum risco na próxima vez, sendo que se fossem eles, seriam ainda mais bundões lá no negócio. Enfim, é isso daí. Zanin é o próximo ministro nosso. Agora, a gente vai descobrir como é que ele vota quando ele começar a votar lá no STF. Tomara que a gente dê sorte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.